CAPÍTULO 30 TODAS AS RESPOSTAS Eu, Kioran. Minha irmã e eu fomos para uma praça e nos sentamos em um banco livre, lado a lado. Eu estava super aliviado por tê-la trazido comigo, isso porque as mulheres não tiravam os olhos de mim onde quer que eu passasse, se minha irmã não estivesse comigo eu com certeza estaria recebendo muitas cantadas, não que eu não quisesse, o momento que não era oportuno, tinha mais coisas com que me preocupar do que pensar em mulheres agora. Por que paramos aqui? Perguntou minha irmã me olhando de lado. Eu estava calmo, aliviado por estar vendo uma movimentação de pessoas normais que seguiam suas vidas sem precisar andar pra cima e pra baixo carregando armas, armaduras e lutando contra monstros. Passando um tempo respondi. Eu achei que você fosse me mostrar coisas diferentes disse ela um pouco decepcionada. Estou aqui pra isso, depois que eu recebi o sopro dos deuses meu corpo mudou, começaram a ocorrer coisas novas. Escutar a distância e ler pensamentos são algumas delas. Pensamentos? Perguntou minha irmã ficando vermelha na mesma hora. Você pode ler os pensamentos de qualquer um? Não controlo ainda, ocorreu uma vez e não sei como foi direito, expliquei. Minha irmã estava atraída por mim e isso não me deixou surpreso, quando vi a IA a primeira vez, se não fosse pelas espadas, armaduras, dragão e medo eu com certeza teria sido hipnotizado. Havia algo em mim que puxava toda a atenção das pessoas, principalmente das meninas mais nova. Eu não sei se deveria ter vindo com você disse ela olhando para o chão. Sem você aqui eu não teria como me concentrar. Agora fique um pouco em silêncio enquanto penso em algo. Respirei fundo, fechei os olhos, e mentalmente disse a mim mesmo, que se tivesse algo que eu pudesse fazer diferente que ocorresse agora, quero dizer, eu não sei como controlar coisas assim, então acho que deve ser algo do tipo mental. Não funcionou, quando abri os olhos e olhei em volta esperando ouvir pensamentos ou qualquer coisa do gênero tudo estava normal, exceto um cara que passava apressado bem arrumado usando terno preto, dos olhos dele exalava uma fumaça vermelha, quase como se ele estivesse com algum tipo de demônio. Ele não nos olhou, passou reto, mas eu senti que deveria segui-lo, pude perceber que algo ruim estava prestes a acontecer. Venha comigo, irmã disse e me levantei seguindo atrás do homem mantendo uma distância de uns 10 metros a mais. Para onde vamos agora? Perguntou ela curiosa me seguindo. Atrás daquele homem, há algo de errado com ele respondi. O que? Perguntou ela sem entender, claro, ela não via como eu. Ele parecia completamente normal tirando a fumaça dos olhos. Era um homem branco de estatura media e magro, de cabelos curtos e lisos. Eu posso ver uma fumaça nos olhos dele, é como algo maligno expliquei e pela expressão que minha irmã fez de surpresa com certeza acreditou sem questionar, só a partir desse momento ela começou a olhar o homem com mais atenção. Andamos seguindo ele por cerca de uns 7 minutos, mantendo uma distância segura de uns 20 metros até ele entrar numa rua sem saída. Da esquina ouvimos tocar uma campainha de uma casa azul de dois andares, demorou alguns segundos e uma mulher apareceu normalmente, abriu o portão e os dois entraram, aparentemente estava tudo bem, eles apenas pareciam estar se cumprimentando. Vamos chegar mais perto, estávamos na esquina. Minha irmã e eu nos aproximamos e ficamos na calçada da casa amarela vizinha. O que estamos esperando? Perguntou ela me olhando receosa. Nós não os víamos mais, eles tinham entrado e avançado por um corredor, sumiram na porta lateral entrando para dentro da casa. Estou tentando aprender sobre o que posso fazer agora e como essas coisas funcionam, mesmo saindo do mundo deles eu trouxe esse poder comigo, para controlar eu devo treinar, expliquei. Eu realmente não sabia porque via aquela fumaça nos olhos dele, também não sabia como já escutei pensamentos e nem como ouvi conversas de longe. Não demorou segundos para a gente começar a ouvir uma discussão, o homem e mulher pareciam gritar um com o outro, foi só nesse momento que eu entendi o que estava prestes a acontecer. Desejo de matar Era tarde demais em pensar em uma reação à altura, eu ouvi os disparos de uma arma de fogo. Algumas pessoas que estavam nas calçadas próximas nem sequer viram de onde vinha o som e correram para dentro de casa, algumas se abaixaram atrás de carro ou de uma lixeira de metal que havia próxima. Minha irmã me puxou pelo braço e eu não me mexeu, meu coração estava batendo acelerado, eu estava com medo e ao mesmo tempo irritado, eu poderia ter evitado aquilo e não evitei, deixei acontecer bem debaixo do meu nariz. O que está fazendo? Vamos nos esconder Vamos nos esconder, foram tiros, disse minha irmã apressada e continuava tentando me puxar, ela estava plenamente assustada. Em vez disso eu ignorei o puxão dela e fui para a frente do portão, encarei a porta onde o homem tinha entrado com a mulher. Minha irmã já havia desistido, ela ficou do lado me olhando curiosa. Eu vou pará-lo, disse e bem nessa hora o homem apareceu saindo da porta, ele ainda deu alguns passos apressados na minha direção, estava com uma arma preta na mão e já ia levar para a cintura. Quando me viu, ele parou me olhando surpreso, eu o encarei irritado e nesse momento qualquer medo havia desaparecido. Sai da frente ou te mato! Disse ele e voltou a se aproximar mirando a arma em mim, para meu rosto. Minha irmã do lado ficou pálida mesmo sem o ver, chegou a segurar meu braço mais uma vez como que pedindo para eu ir com ela. Você não vai se safar dessa, disse e mesmo sem saber o que podia fazer eu estendi a palma da minha mão direita para ele, como um sinal de pare, nessa hora ele tomou isso como uma reação e atirou contra mim. Enquanto a bala me acertava no meio da testa me impulsionando levemente para trás, ele também voava para o fundo com efeito de um outro poder que eu estava usando. Minha cabeça foi para trás e voltou para frente, se eu estava irritado antes tinha ficado muito mais agora. Minha irmã chegou a gritar e ficou de boca aberta do meu lado encarando minha testa. Eu continuei ignorando ela, levei a mão esquerda e retirei o projétil amassado em minha testa enquanto continuava apontando a palma da mão direita para ele. Ele tinha voado até o fim do corredor, passado por uma máquina de lavar na lateral e batido de costas na parede, eu estava forçando algum tipo de pressão invisível que fazia ele ficar estendido no ar contra a parede do fundo, seus pés estavam a uns 30 centímetros do chão, ele se tremia com os braços e pernas abertas forçados contra a parede, o homem mal conseguia mover a cabeça enquanto me encarava assustado, seus olhos agora não saiam mais uma aura vermelha, estavam normais. Irmão, você tomou um tiro? Perguntou minha irmã mesmo após ver. Eu joguei o projétil no chão sem retirar a mão apontada do homem e nem parar de o encarar, abri o portão com a mão livre e entrei. A arma dele estava caída no chão no meio do corredor, obviamente ele tinha soltado assim que o choque da pressão invisível o atingiu, era impressionante que ele ainda estava consciente, a pressão, no entanto, era tão forte que ele mal conseguia respirar. Com alguns poucos passos eu estava de frente a ele, eu pude sentir que a vida daquele homem estava em minhas mãos, tudo que eu precisava fazer era esmagá-lo completamente fechando a mão, isso ia aumentar a força da pressão, quebraria seus ossos e o mataria rapidamente. Quando foi que eu fiquei tão forte assim? Quando foi que eu podia lutar contra um homem armado? Ser atingido e não sentir nada além de uma coceira? Meu Deus, irmão! Meu Deus! Minha irmã me seguia atrás e estava acompanhando tudo, é claro que ela havia percebido que estava forçando o homem contra a parede. Eu estava agora do lado da porta a uns 5 metros dele. Você não vai fugir daqui, se tentar, eu vou te matar, disse e com um pensamento eu quebrei seu pé fazendo girar, ele gritou de dor e eu o soltei. Ele caiu no chão gemendo e segurando o pé, seus ossos quebrados tinham rasgado a carne e estavam saindo pra fora. Minha irmã ficou de boca aberta encarando aquela cena irreal. Quando foi que imaginei na vida ter todo esse poder? Quando foi? As perguntas continuavam surgindo. Eu me virei para a porta, ia descobrir agora o que de fato havia acontecido ali. Seguimos em passos rápidos entramos na cozinha, da cozinha fomos para o vão do lado procurando alguém. Entrando na sala estava a mulher caída de barriga pra cima no chão, morta, com dois buracos de bala na testa e um no pescoço onde ainda saia sangue se espalhando em volta e sujando suas roupas. Seu rosto estava levemente inclinado para o lado direito, ainda de olhos abertos encarando o vazio com a boca semi-aberta. Ao lado dela uma garota de uns dez anos a chamava enquanto chorava com o rosto escondido entre o umbigo e peito da morta. Misericórdia disse minha irmã baixinho atrás de mim. Eu encarei aquela cena incrédulo, fiquei pensando até onde poderiam ir minhas habilidades. Uma sensação estranha começou a se espalhar pela minha mente, pelo meu corpo. Estranho como o vento parecia soprar calmo me trazendo uma sensação de paz, como o barulho sincronizado das ondas do mar querendo me fazer esquecer os pensamentos, e como o cheiro da relva me fazendo querer me apagar de todo o mundo, por um momento eu soube, todas as linhas do mundo se conectavam como ondas coloridas trazendo morte, vida, alegria, tristeza, dor e paz. As vozes pairavam no ar sussurrando pedidos, eu podia saber de nomes, de lugares, desejos, o mais estranho era como minha mente parecia trabalhar de total e completa forma sem qualquer restrição, eu podia ouvir e entender todos ao mesmo tempo e isso de uma vez em milhares de vozes e pedidos diferentes. Eu era mais que um humano, eu era mais que só um titã, eu era parte de um todo, parte do universo. Sua hora não será agora disse para Claudia, a mãe da menina enquanto me agachava ao lado. A filha dela, Leila, me olhou chorando com os olhos suplicando por ajuda. A perda de alguém querido é completamente devastadora em uma pessoa, eu podia sentir toda a angústia e medo daquela criança que embora não tivesse todo o entendimento do mundo, sabia que sua mãe não retornaria. Hoje ela estava errada. Volte ordenei encostando a mão no rosto dela. As batidas da vida voltaram enquanto seu próprio corpo começava a colocar as balas para fora, saíram as duas da testa como se a pele estivesse cuspindo, a do pescoço não precisou porque atravessou, em segundos a regeneração começou, o sangue no chão ganhou vida e foi voltando para dentro de seu pescoço, então inclinando o rosto para frente sobre um suspiro demorado e de olhos arregalados ela voltou enquanto os buracos na sua testa se fechavam. Olhava-me boquiaberta respirando euforicamente. Seus olhos me encaravam espantada, ela sabia que eu a trouxe de volta, só não entendia as razões, a filha a abraçou e ela começou a chorar abraçando a garota me esquecendo por um breve instante. Santo Deus ouvi minha irmã atrás de mim e todas as coisas que eu sabia desapareceram como se nunca tivessem existido, mas uma vez eu era o cara que não entendia nada sobre minhas habilidades. Então veio o medo, a preocupação de ser descoberto. Vamos embora, irmã. Levantei, corri puxando a mão dela que me acompanhou sem nenhum questionamento ou indecisão. No corredor olhei o homem mais uma vez, ele estava tremendo no chão ainda desesperado olhando seu pé, quando me viu voltar ele me olhou assustado, eu podia fazer algo, mas não sabia o que exatamente. Se falar de nós, a próxima coisa que vou quebrar vai ser o seu pescoço disse firme e me virei com minha irmã me seguindo, ele ficou tão assustado que mal ousava respirar perto de mim, nem sequer me encarava de tanto temor. Saímos e continuamos andando apressados enquanto pessoas se aproximavam, alguns perguntaram algumas coisas pra gente, mas não demos atenção, estávamos com pressa. Cheguei a ver um homem entrar no corredor e pegar a arma do chão na intenção de tirar de perto do homem ao chão, mesmo sem ele ter a menor intenção de reagir. Você a ressuscitou. Que oram! Eu ainda estou tremendo, fora aquela coisa com a mão que você fez, o tiro na testa que você tomou, inclusive tem até uma marca escura disse minha irmã me olhando, estávamos quase correndo, isso porque a polícia iria chegar a qualquer momento. Passei a mão na língua molhando a palma e levei para a testa esfregando, olhei a mão e vi ela levemente manchada. Saiu. Perguntei-a olhando de lado. Um pouco disse ela ainda nervosa com os acontecimentos, continuávamos avançando enquanto eu mais uma vez repetia o processo de limpar a testa usando agora a outra mão. Eu estou realmente chocada disse ela. Somos dois. Foi assim que você foi revivido, igual aquela mulher? Perguntou minha irmã levantando uma questão que nem sequer tinha passado pela minha cabeça. A Ia disse que havia usado o sopro dos deuses em mim, será que ela se referia a isso? Se for o caso aquela mulher vai se tornar uma titã. Não sei. Respondi perdido em meus pensamentos, eu estava realmente nervoso, jamais em nenhum momento da minha vida achei que ia sofrer mudanças tão inexplicáveis. Encarei minhas mãos enquanto caminhávamos como se essas não fossem minhas mãos. Isso era estranho demais, mesmo podendo fazer tantas coisas eu não parecia ter ainda nenhum tipo de controle, parecia que era alguma coisa que ocorria como um impulso. Voltamos para casa, mas não antes de pedir a minha irmã para não comentar isso com a mãe, ela concordou apesar de dizer não haver necessidades. Quem sou eu de verdade? O que estou me tornando? Perguntei-me deitado na cama em meu quarto. Eu não estava me sentindo assustado ou com medo de ser diferente, eu já tinha aceitado isso, meu medo era não controlar quem eu estava prestes a me tornar.